O Vaxim, o Pico Tito, esse anu branco aí, rapaz, você faz um lembrado com o Pássio Valinho. O Pássio Valinho tinha um cavalo, manga larga, machadouro, cavalo meio pompo, de duas cores, marrom e branco. Ih, cavalão bom, rapaz, aquele cavalão, depois o nome dele de ventania, e aquilo parecia mesmo, rapaz, uma ventania mesmo. Ih, e teve uma vez que lá ia nesse cavalão, na estrada, uma bachadona larga, e se eu passar do trator lá tinha muitos anos não. E aquilo lá estava certinho, uma estrada bonita, estrada de terra batida. E o Silvalinho soltou o ventanídeo na bachada, chapilim sempre gostou de um chapilim de lebre na cabeça, camisinha xadrez, camisinha pro dentro da carça. Corria amarradinho, direitinho, e soltou o cavalo naquela bachada, bachada dava quase umas duas léguas, só de reta e bachadão, lá no Mucuri, é. E aquilo, depois que o cavalo já tinha andado uma légua, mais ou menos, na mesma marcha. Ah, menino, o cavalão já estava suado, bem suado mesmo, atravessou um anul desse branco. Atravessou um anul desse branco, rapazinha, a gente não sabe como é que é que foi. E o anul entrou de cabeça, de bico, né, e estava com dois botão da camisa aberto. Onde o vento batia, aquele negócio, fazia aquele lençol, né, aquele lençol lá, a camisa dele. E o anul entrou pra dentro do subaco dele ali, e no desespero doido, começou a ranhar o silvalinho tudo, pro debaixo do subaco dele. O anul doido querendo sair, eu não sei se é o subaquinho dele que estava meio estragado no dia, estrapalhado. Só sei, ó, ó, com o papo a pedrosa, que o anul ranhou ele tudo, o anul na anarquia doido, e o cavalo assustou com aquilo, por causa de que o pedrosa, o o silvalinho também começou a, a cutucar no vazio dele sem querer. E o cavalo, rapaz, arrumou um dos suspiros doido na correria, aquele negócio, e não parava, e como é que parava, e o anul branco não saia de dentro da camisa do silvalinho também. E o doido querendo parar o cavalo aqui, só que foi chegando por de pé de um corgo, o cavalo deu uma brecada de uma vez, o silvalinho foi lá dentro da água, caiu dentro da água, ele e o anul. O anul saiu de lá moiadinhozinho, mas ainda estava debaixo do subaco dele. Mascou não, mascou não, caiu dentro da água, mas deu um safudo, ranhou tudo, o anul ranhou tudo ele. Começou a pinicar, arriscar ele no bico também. Foi um frágil a doido, pô, não gosto nem lembrar disso.